JORGE DOWNLOADS É cheio de bebida, o som do paredão topado É o cenário da nossa vida de gato Quem é casado se separa e o solteiro casa Porque festa de vaquejado há três dias de parra É a disputa rolando e as novinhas descendo É a poeira subindo e o forró comendo É o piridete de cerveja e o uísque no gogó Duvido na vaquejada o cara fica só É o piridete de cerveja e o uísque no gogó Duvido na vaquejada o cara fica só É o piridete de cerveja e o uísque no gogó Duvido na vaquejada fica não É o piridete de cerveja e o uísque no gogó Duvido na vaquejada o cara fica só Quem é casado se separa e o solteiro casa O tempo é estado e vai beijar no trecho e animado É a disputa rolando, as notinhas descendo O cantor tá cantando e o vaguinho tá bebendo É dinheiro de cerveja, de uísque no gogó Duvido na vaquejada, o caba fica só É o tirinete de cerveja, de uísque no gogó Duvido na vaquejada Ritirinete de cerveja, de uísque no gogó Tu, 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 na, na, no, fica só É o tirinete de cerveja, de uísque no gogó Duvido na vaquejada Chama! 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 Jorge Downloads E me anexa